Este programa é patrocinado por Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e a partir de agora você está conectado no Atitude BR. Sábado a gente sabe, é dia de colocar a vida em ordem e resolver o que não deu para fazer durante a semana. Será que alguém está pensando agora em impostos, contas a pagar, fluxo de caixa da empresa, por exemplo? Ai, que dureza, não? Como anda a vida contábil e financeira da sua empresa? Está tudo certinho? Pois é, nem todo mundo tem o conhecimento necessário para manter as obrigações da sua empresa em dia. Ou simplesmente chega o momento que é necessário profissionalizar de verdade o controle para poder crescer. O melhor é contar com a ajuda de quem tem competência e informação para isso, o contador. E é sobre esse profissional, tão presente na vida de todas as empresas, principalmente das pequenas e médias empresas, que vamos falar hoje. Ele sim é capacitado para levar tudo na ponta do lápis e de acordo com as regras. Nem todo mundo se sente à vontade na hora de contratar um escritório de contabilidade. Bate aquela insegurança e até mesmo um certo receio de deixar a empresa nas mãos de outros. A verdade é que a relação com o contador não precisa ser assim, bem longe disso. Ele pode e deve ser um dos grandes parceiros de sua empresa. Só que, como em qualquer parceria, nem sempre acertamos de primeira. Porque além de muita competência, é preciso haver muita empatia e confiança nessa relação. Vamos conhecer no programa de hoje a história de dois empreendedores que souberam criar vínculos importantes com seus contadores. São dois depoimentos e duas experiências diferentes. Ouviremos ainda a palavra de um executivo do mercado sobre o tema e a análise do nosso consultor de empresas sobre os dois cases apresentados. E aí, vamos conhecer os protagonistas do programa de hoje? Tudo começou quando eu trabalhava na maior empresa de telefone corporativa do mundo. Minha esposa, numa das principais empresas de desenvolvimento de fórmulas para cosméticos. E a gente começou a perceber que o mercado de cosméticos era um mercado de uma expansão contínua há mais de 30 anos. E que a gente tinha tudo para fazer funcionar. Porque eu conhecia muito bem a operação e o desenvolvimento do negócio de cosméticos. E ela conhecia muito bem como desenvolver as formulações. Então a gente achou o seguinte, poxa, o mercado é forte. Cresce ininterruptamente. Tem tudo para a gente dar super certo nesse segmento. Então a gente resolveu arriscar. A Floros realmente iniciou as operações em outubro de 99 com quatro produtos em linha. E vendendo exclusivamente o modelo porta-a-porta. Praticamente 11 anos depois, a Floros tem quatro organizações. A primeira delas é a própria Floros mesmo, só que opera como franquia. A Floros, quando a gente começou, assim como a maioria das empresas que eu tenho observado, começou de uma maneira muito amadora. Embora corrigir isso não seja uma tarefa complexa, ela é relativamente simples. Só que ela é muito trabalhosa. E na medida que você vai crescendo, e se você não tomar o cuidado de crescer com muita consistência, você acaba colhendo resultados que são tremendamente penosos. Chega um determinado momento que é necessário você fazer a profissionalização da operação. A Keyla, ela tem uma formação de farmácia. Embora tenha feito pós-graduação em administração, em gestão, etc. Mas a especialidade dela não é essa. Você se manter atualizado com leis, na parte tributária, na parte fiscal, na parte trabalhista, é humanamente impossível para uma pessoa só. Apesar de a gente ter passado por várias contabilidades, a gente decidiu agora contratar uma contabilidade profissional que tenha em cada segmento um especialista. Agora observe o seguinte, apesar disso, toda a parte da supervisão ainda continua debaixo da Keyla. A trajetória da cabelaria, apesar de existir há quatro anos, ela se mistura muito com a minha história, a história da minha família, que desde o meu avô era um barbeiro, tinha a barbearia dele, o meu pai, consequentemente, junto com a minha mãe, tiveram salões. E esse convívio, essa atmosfera que eu respirei em toda a minha vida, acabou sintetizando, junto com a passagem de outros grandes salões, que foi importantíssimo para o meu aprendizado. Quando chegou a ponto de conceber a cabelaria, eu acho que foi um retalho, uma grande coxa de retalhos, de experiências já vividas em salões. Mas foi a síntese de um trabalho já de 18 anos de carreira que culminou num espaço diferente, que envolve não só a questão da construção da imagem, da customização da imagem, através do conceito do visagismo, mas também criando uma forma diferente de abordar a cliente, de atender, dela se sentir mais em casa e consciente que vai receber um trabalho que faz sentido para ela. Quando nós abrimos a cabelaria, eu tinha, na época, uma sócia que era responsável por essa questão administrativa, de gestão, a parte contábil. E eu me ocupava naquilo que eu sabia, de fato, que era o atendimento, a produção, a formação da equipe. Tudo isso, a questão da direção de arte, ficava ao meu cargo. E foi um grande desafio, porque eu acho que quem trabalha com arte e trabalha na questão do atendimento, às vezes encontra muita dificuldade com a burocracia que exige as questões contábeis e administrativas. Mas esse desafio me fez me apropriar ainda mais do meu negócio. A questão contábil, para mim, entrou com muita dificuldade. Eu fui impelido a buscar conhecimento, cursos, empresas de consultoria que puderam me apoiar nessa passagem aí, não só de quem põe a mão na massa, mas também quem organiza, quem planeja. A história do André é muito interessante. Ele manteve a tradição familiar, trabalhando no mesmo segmento, só que do jeito dele. E o Fábio e aquele, então, eles são dois profissionais liberais que souberam enxergar e aproveitar uma oportunidade excelente juntos. E hoje, eles têm quatro empresas. Nos dois casos, de novo um ponto em comum, o momento em que eles foram obrigados a profissionalizar a gestão e o controle das suas empresas para poder continuar a crescer. E no próximo bloco, vamos saber como continuam as suas histórias. O Atitude BR volta já, não saiam daí!